E aí pessoal, beleza? Para a gente acompanhar aqui mais uma rodada do Giovanni no Charja Master 2023, torneio lá no Emirados Árabes Unidos. Então vamos ver agora mais uma rodada aqui. Seguiu o Giovanni de Brancas contra Tim Gingial, da Indonésia, é isso aqui? Que bandeira é? Singapura, Singapura, Singapura. Então, enfrentando aqui um gêmeo de Singapura, gambito da dama recusado, variante semislava, mas aí agora transpôs para a estrutura Kausbar, que é quando geralmente o preto fica com essa estrutura, na aula da dama, e o branco com essa estrutura. G6 para fazer bispo F5. E aí, é, aqui acho que o preto deu uma igualada bem tranquila, mas evidentemente tem muito jogo aqui, né? Aqui geralmente o branco pode tentar ataque de minoria, e o preto vai tentar lances como torre E8 e cavalo E4. K3 para poder fugir com bispo para F4, tanto que ele o fez. Agora também tem ideia de cavalo C4. O preto aqui sempre está buscando simplificação nesse tipo de cenário, né? Para buscar alguns finais equilibrados. Era uma mudança... Atentou aqui o B4, B5, apesar de que sempre quando joga B4, a casa C4 fica vulnerável. O A5 evita. Na partida antiga do Kasparov, que ele chega numa estrutura assim, só que tinha um A3 feito, né? Cavalo E6, bispo E5, tudo normal. Cavalo G5, igual eu falei, está buscando simplificações. É normal essa estratégia das pretas. Torre E2. Agora, o plano aqui, além de sempre poder preparar um B4 e tal, também tem ideia de jogar F3 E4. Ou E4 direto. É agora, basicamente, cantou a jogada, né? Só que não está tão fácil, não. Porque toda hora que ele jogar E4, o plano de D4 fica exposto. Vai dar uma manobrada com esse cavalo aqui. Ah, já sabemos onde que ele vai, né? O cavalo vai para D3. Esse grande espaço é também interessante. Para combinar com a ideia de G5, cavalo H6 e tentar G4. Mas me parece um ataque meio atrapalhado, parte das pretas. Esse peão está indo demais, hein? Cavalo C5 aqui. Beleza, aí dá uma B4. É, poderia trocar as damas aqui, né? Esse final aqui. Sei lá, um lance como Torre E8 aqui. Não vejo muita coisa para o branco, né? Mas vai trabalhar, certamente. Seis, é, até dama também não me parece uma má ideia. Para o preto, né? Manobras aqui, manobras ali. Tem que ficar esperto aqui com a ideia de cavalo por E3. É que ainda... É que agora eu acho que... Esse cavalo por E3 agora... Pode ser que toma mesmo, e bispo E3, Torre F2, né? Torre F2. Vamos ver aqui, só de curiosidade. É, danado isso aqui, não. Ele pode tomar qualquer torre. Agora vai ter o problema eterno das casas pretas, né? Estava ligado nisso aí. Voltou o bispo. Mais manobras. Agora ele está querendo engatilhar um B3, eu acho. Eu não sei o que eles estão querendo fazer. Cutucou o peão, mas defendeu. É, eu acho que ainda ninguém está progredindo para lugar nenhum, né? Foi e voltou já não sei quantas vezes. Não quis repetir. Olha, essa dama aqui, mas ficou presa, hein? E agora trocou, agora vai empatar, né? Mais tranquilo, porque final onde não tem nenhum desequilíbrio, não sei onde eles vão criar o peão passado. F2, F3 e E4 é uma ideia. Pode até colocar o cavalo em B1, né? É, foi o que ele fez. Só que aí já chegou o super controle ali, né? Inclusive, acho que o preto está começando a ficar melhor, né? Ideias de G4 aqui. Acho que melhor é exagero, né? E aí o Giovanni, antes que ficasse pior, ele fica com o peão isolado em D4, mas final de torres com o rei centralizado, a torre ativa, não é um peão isolado ruim, né? E aí o C5 é interessante para criar problema na torre, mas aqui eu posso jogar a torre D5 ou a torre E4. Final de rei é tábulas. Torre E4 também funcionava, eu acho. E aí esse final de rei não tem muito mistério. É, aqui ameaçou o rei H2, não dá tempo de jogar B4, porque se ele consegue jogar B4, talvez ganhe esse final. É, e agora? Se o rei lá, que nem um doido, o rei vem cá. Como que fica essa corrida aqui? Deixa eu só ver de curiosidade. Perde, né? Zilhões de tempos a menos, tá? Então, é, e o H3 chega. E agora o lance é que ganha o peão de B4, só que toda vez que ganhar o peão de B4, vai ter um rei B2, oposição. Por isso que o peão tinha que estar na quinta fila. E aí? Tanto que nem tentaram, né? É, foi uma partida que teve o tempo inteiro equilibrada. O jogador de pretas aí jogou realmente para não arriscar. Tudo bem, tá de pretas, né? E o hate deles também é parecido, não é um fim do mundo, não. O lado ruim é que desperdiçar as brancas, mas tem muito campeonato ainda. Ainda tem quantas rodadas? Três rodadas, se não me engano. Mas, interessante aí. É, essa partida não teve muitos desequilíbrios aí. Esse que foi o ponto, né? De qualquer forma, foi interessante. Então, é isso aí, pessoal. Segui acompanhando o Gilvan no torneio dos Emirados Árabes. E não se esqueça de se inscrever no canal, se é o nosso sininho, curtir, comentar e compartilhar. É nóis! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL